Pessoal, vamos falar sobre a vingança do Lira, né? É lógico, todo mundo viu que as decisões do STF foram encomendadas pelo PT ontem, né? Lula deu o toque ali, tanto a questão de Gilmar Mendes de fazer o Auxílio Brasil fora do teto quanto a decisão de tornar inconstitucional o orçamento secreto foram pedidos do PT, tá mais do que na cara isso daí, e lógico, visando destruir Arthur Lira, né? Só que Arthur Lira ficou abalado, não tem a dúvida, mas ele não tá morto, né? E o cara tem muito contato no Congresso e tem muita gente apoiando ele. Então, a grande questão é o que virá nessa nova fase, né? O que Lira vai fazer agora contra Lula? A visão que o pessoal tá tendo é que Lula fez um all-in nesse negócio do Congresso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel França, 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem, quer dizer, foi no domingo à noite, né? E na segunda-feira, o STF tomou duas decisões que foram frontalmente batendo contra o Arthur Lira, né? A primeira delas foi o Gilmar Mendes dizendo que o Auxílio Brasil pode ser feito por crédito emergencial, né? Por medida provisória emergencial. Eu já expliquei no vídeo de ontem por que isso é um absurdo completo, porque ele disse lá que o fator, pra você ter um crédito emergencial, você precisa ter algo inesperado, um gasto inesperado. Como é que você vai dizer que o que tá no orçamento é inesperado? O orçamento é justamente a previsão que você faz pro ano seguinte, né? Mas, enfim, isso é águas passadas do ponto de vista jurídico, não tenho que discutir. Foi uma absurda a decisão dele, né? Agora, claramente, essa decisão tinha o objetivo de sacanear o Arthur Lira. Por que isso? Porque o Arthur Lira tava negociando com o Lula e, certamente, um monte de coisas ali. O pessoal coloca muito que ele quer cargo, não sei o que, mas não acredita muito nisso, não, tá? Porque quem tá falando isso é quem quer enfraquecer o Arthur Lira. É muito mais negociação que tem por trás lá. Tem as comissões, tem a eleição da Câmara no que vem, tem um monte de negociações que são negociações perfeitamente legítimas. E esse negócio de que quer cargo, quer cargo, pode ser que tenha cargo ali também, pode ser que tenha cargo, mas não é só isso, tá? E é importante a Câmara negociar, como eu falei, porque é disso que a gente vai depender, né? A Câmara precisa estar do lado do Lira, precisa estar na oposição, justamente pra não deixar o Lula fazer qualquer coisa que ele queira, né? Eu já falei pra vocês, a minha ideia é que serão anos terríveis aí pela frente, serão, que a economia vai ser muito prejudicada pelo PT, será. A única coisa que eu espero é que ele não tome conta completamente do Estado brasileiro como ele chegou a fazer lá nas primeiras gestões dele, né? Pra gente poder tirar ele, seja por impeachment, seja na próxima eleição. Então, a preocupação toda é essa, que não seja uma tragédia muito grande. Pra isso precisa ter oposição, precisa ter o Lira, precisa ter o Congresso contra o Lula. Só que o que aconteceu? O Lira tava negociando com o Lula, chegaram a negociar muita coisa, e no final não chegaram a acordo. O que o Lula fez? O Lula resolveu dar um all-in. Ele fez a decisão do Gilmar Mendes, que agora tirou do Lira o principal argumento que o Lira tinha, né? Ah, olha só, se você ficar pedindo muita coisa, Lula, vai ficar sem nada. Vai ficar sem o Auxílio Brasil de 600 reais. Então, beleza, tirou isso, o Lira não podia mais alegar isso. É lógico, continua circulando a PEC, tá? Inclusive, eles falam aqui, ó, não, que com a decisão de Gilmar Mendes a PEC deixa de ser essencial pra Lula. Nem tanto. Como eu expliquei no vídeo de ontem, abre só o crédito para o Bolsa Família, que seria os 50 bilhões, que é o mínimo, né? O Lula quer 200 bilhões, né? Então, tanto que o Haddad já tá se reunindo com líderes, porque não, tem que votar a PEC também. Ou seja, isso daí, eles querem a PEC. Eles fizeram isso justamente pra dificultar a negociação com o Lira, pra enfraquecer o Lira. E agora o Haddad tá entrando, querendo negociar diretamente com os líderes, sem passar pelo Lira, pra ver se consegue passar isso daí. O Haddad vai quebrar a cara, porque eu tenho certeza que dificilmente vai passar isso daí. A ideia aqui é exatamente essa. Enfraquecer o Lira e tentar o PT cooptar os deputados no varejo diretamente, né? Vamos ver o que acontece aqui. De novo, me preocupa isso, lógico, foi um golpe que deram no Lira e não foi o único, né? Depois teve um outro golpe também no Lira, que foi a questão da anulação do orçamento secreto. E nesse caso, o Lira falou que sabe que foi o Lula que fez isso. Ele não falou abertamente, mas o que dizem aí os intermediários aí, o pessoal que conhece ele, os interlocutores, né? Que ele sabe que foi o Lula que fez isso. Por quê? Porque o Lewandowski havia se reunido com lideranças da Câmara, e lembra que a Câmara fez um pacotezinho atenuando algumas coisas no orçamento secreto, né? Diminuindo algumas coisas de forma que ficasse algo mais palatável, alguma coisa que pudesse passar no STF. E o Lewandowski tinha sido um dos que falou, não, desse jeito tá ok, desse jeito eu não vou julgar inconstitucional, né? Então, e ele mudou o voto. Foi ele que mudou o voto, né? É o que eu falei, o Gilmar Mendes votaria a favor e votou a favor do orçamento secreto, mas o Lewandowski era o fiel da balança ali naquele negócio e acabou enterrando o orçamento secreto. Ou seja, os dois casos, tanto o Gilmar Mendes quanto o Lewandowski, foi o Lula. O Lula que foi lá e falou com os caras, olha só, não, temos que dar um truco no Congresso, temos que tirar o poder do Lira porque o Lira vai embarrear as coisas. O que o Lula tá pensando? Exatamente o que eu tô falando pra vocês. Que o Lira é um problema agora, mas vai ser um problema muito maior mais adiante. Então eles foram para o all-in. Eles querem tirar o Lira da parada. Por que enfraqueceram o Lira? Primeiro, porque o Lira, quando tinha o orçamento secreto, é a presidência da Câmara que define os parâmetros do orçamento, né? Então, no final das contas, o Lira prometia um monte de coisa pra um monte de gente e podia cumprir, porque tinha o orçamento secreto. Agora não tem mais. O Lira não pode mais prometer nada pra ninguém, porque tudo tem que passar pela presidência da República. Tem que passar pelo Lula. E, por outro lado, a PEC agora ficou menos importante. Ainda existe a PEC. O pessoal vai acabar aprovando a PEC, tá? Por quê? Porque ele tem muita verba pra deputado também, né? A verdade é essa. Os deputados também botaram um monte de coisa de verba deles ali. Então, vão acabar aprovando isso. Mas, então, nesse caso aqui tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que, de fato, o Lira estava fazendo oposição, estava brigando com o Lula, a ponto de Lula fazer esse all-in, ir com tudo pra derrubar o Lira, né? Isso é ruim, evidentemente. Existe o risco disso dar certo, disso realmente funcionar e derrubar o Lira. Mas isso aqui tem o problema, é o problema de todo o all-in, né? Que você tá indo com tudo que você tem. Se falhar o problema, a volta pode ser muito mais séria, né? Então, o que que tá acontecendo aqui? Como é que foi o negócio? Esvaziaram o Lira totalmente. O Lira perdeu o poder pra caramba. Já estão falando que... Olha só, o Haddad falando que... Decisão da STF sobre orçamento secreto inaugura nove etapas de relacionamento com o Congresso. Não, agora não é o Lira mais que manda. Agora é a gente que manda. Eu que vou lá fazer articulação política. O Haddad tá lá no Congresso conversando com o PSOL diretamente, né? E os aliados do Lula já articulam uma candidatura pra derrotar o Lira na eleição do ano que vem. Isso já é isso que eles querem. Eles querem dinamitar o Lira. E agora vamos ver o arsenal do Lira. Se ele tem cacife, né? Porque o Lula tá muito mal acostumado com o Congresso lá de 2002, quando ele foi presidente lá atrás. Que o Congresso era totalmente fisiológico, né? Hoje em dia você tem muito mais deputados que não são fisiológicos, que são ideológicos, que têm uma visão ideológica do mundo, né? O número é suficiente pra contrabalançar? Essa é a grande batalha que a gente vai ver acontecer aí nos próximos dias, né? Agora e depois em fevereiro, quando for a eleição na Câmara. É a batalha essencial. Se o Lira perder essa batalha, não vou enganar você não. A gente tá fodido nos próximos quatro anos, tá? Lula vai fazer o que ele quiser. A nossa esperança é que o Lira ganhe essa batalha na reeleição da Câmara ano que vem. E aí, meu amigo, esse que é o problema. Porque o Lula comprou uma batalha grande contra o Lira. O Lira pode contra-atacar, né? Existem uma série de coisas aqui. A decisão do Gilmar Mendes falava só no Bolsa Família, né? Só no nosso filho Brasil, o que for adicional necessário como crédito suplementar, né? Agora, aqui o Randolfe já tá falando em entrar com o embargo de declaração pra botar todo o resto da PEC, todo o resto lá naquilo ali, né? Eu não sei se o Gilmar Mendes vai topar isso. É possível que tope, né? Ele já queimou o filme dele completamente com essa decisão. O que custa queimar mais um pouquinho, né? Mas existe o risco grande de que, na verdade, o Gilmar Mendes topou essa história porque apenas queria enfraquecer o Lira. Não queria dar uma coisa definitiva. Tanto que é possível que essa decisão do Gilmar Mendes seja derrubada no plenário. Por que não vai ser derrubada? Porque o plenário agora só se reúne. O plenário do STF tem sessão hoje, amanhã. Não, desculpa. A última é hoje. Agora só depois do recesso lá no final de janeiro e início de fevereiro. Então, ou seja, o Lula vai entrar já com o Bolsa Família já acertado. Não tem mais isso. Agora, se o Gilmar Mendes quisesse, ele poderia ter dado pra tudo. Ele não deu. Ele deu só pro Bolsa Família, pro Auxílio Brasil, né? Então, isso aqui pode ser que funcione, pode ser que não funcione. É mais uma ameaça do Randolph. Pra quê? Pro pessoal negociar com o Lula. Não, deputado. Negocia com o Lula. Porque se não negociar, a gente vai aprovar de qualquer jeito lá no STF. E aí não vai dar a sua parte. Você não vai ter a sua parte, né? E de novo, qual que é o problema desse pessoal? Eles estão bancando muito macho nisso daí, contando que vão dominar o Congresso. Pode ser que consiga. Não tô dizendo que não vão conseguir, não. Eu tô botando um ponto de interrogação nessa história. A questão é que é um all-in, né? Como a gente sabe, o Lira viu o dedo do Lula nesse voto do Lewandowski. E pode ser um tiro no pé por petistas. O que eles estão falando aqui na reportagem da Folha? Justamente que se Lira sobreviver a esse tipo de coisa, ou fizer algum arranjo com os outros partidos ali, eles podem, de fato, deixar o Lula numa posição muito pior. Porque aí declarou guerra. Aí é uma coisa que não tem mais agora aquele negócio. Não, vamos fazer funcionar, vai dar certo, não sei o que lá. Vamos negociar aqui. Agora acabou. Agora isso aí foi declaração de guerra, né? E um presidente entrar com a guerra declarada com o presidente da Câmara, vocês sabem, aqui no Brasil, não faz muita coisa. Vide o Bolsonaro nos dois primeiros anos, quando tinha o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, né? Enfim, muita gente reclamou das coisas, né? Como, ah, o STF fechou o Congresso, coisa e tal. Mas e aí, o que o Lira pode fazer agora de vingança imediatamente? Tem um monte de opções que o pessoal está negociando. Aqui no bastidor, eles estão falando aqui, vai vir alguma coisa? Vai vir, né? Agora, o que pode ser? Uma coisa é, por exemplo, eles já estão com essa PEC para votar, né? Que era a PEC do estouro lá, do coisa. O que eles podem fazer? Eles podem recolocar na PEC o orçamento secreto. Ou seja, eles incluírem isso como sendo algo constitucional, dentro da Constituição. E é possível que o Supremo decida que uma PEC é inconstitucional? Sim, é possível. Mas só se ela for uma PEC contra medidas de cláusula pétrea. Então, é mais difícil uma PEC ser inconstitucional do que uma lei ordinária qualquer ser inconstitucional. O orçamento secreto até aqui era lei ordinária. Agora vai virar PEC, né? Então, assim, é uma possibilidade. Ele pode fazer isso. Ele pode botar o orçamento secreto ali dentro. Ele ganha novamente todo o apoio. Qual que é o problema? Ele tem que aprovar isso no Senado também. A verdade é, esse tiro que o STF deu foi para atingir o Lira. Mas isso atingiu o Pacheco também. Porque, no final das contas, tirou o poder dos dois lados. O Senado também tinha acesso ao orçamento secreto. Então, tirou o poder dos dois lados. Então, no final das contas, embora o tiro tenha sido no Lira, o Pacheco talvez encare essa briga para passar esse tipo de coisa. É uma possibilidade. Existem outras possibilidades também. Transferir o poder das emendas de relator para emendas de comissão. Então, existe um outro mecanismo que não é o orçamento secreto, mas que também é similar a ele, que é as emendas de comissão. E daí isso seria uma nova lei. Tudo bem que o STF pode declarar a inconstitucionalidade disso mais adiante, não avaliou a constitucionalidade disso, mas, nesse meio tempo, continuam funcionando as emendas de relator. E também pode fazer uma série de coisas, uma série de projetos para prejudicarem o Supremo. Por exemplo, reduzir a idade de aposentadoria, tem algumas outras coisas. E também tem o fantasma do Senado, com maioria bolsonarista em 2023, que pode aprovar o impeachment de um ministro do Supremo. Muita gente fala assim, ah, para que vai fazer impeachment de um ministro do Supremo ano que vem se vai sair um cara da esquerda e vai entrar alguém da esquerda também? Porque vai ser o Lula que vai indicar. Bom, e eu digo, é muito simples isso, porque, na verdade, a questão toda é a punição ao ministro. O cara está sendo punido. Então, é importante ter isso de qualquer forma. Seria uma forma de inaugurar esse mecanismo. A partir daí, todo ministro do Supremo ficaria mais preocupado, porque sabe que agora existe essa possibilidade. Existe esse caminho de se fazer um impeachment de ministro do Supremo. Talvez isso contenha um pouco o ânimo político desse pessoal. Então, é isso que eles estão fazendo. Estão pensando em mudar a própria PEC para dar muito mais recurso para os deputados e senadores e tirar do governo federal, no final das contas. E tem também aqui a sugestão de outras vinganças aqui, que seria aprovar a PEC 333 de 2017, que extingue o Foro Especial por Prerrogativa de Função em Caso de Crimes Comuns. É a PEC do fim do Foro Especial. É uma coisa que muita gente quer. E por que isso prejudica o Lula? Porque, a partir daí, qualquer juiz de primeira instância pode mandar prender o Lula. Ou seja, o Lula pode ser investigado em qualquer lugar. Não é necessariamente só no STF. Mesmo que ele não possa ser preso porque ele é presidente da República, não possa ser condenado, ele pode ser investigado. E investigações podem ser dolorosas para o Lula ano que vem. E, além disso, você tem os ministros do Lula. Os ministros do Lula todos têm Foro Especial também. Só pode ser investigado no STF. Se aprova essa PEC, que é uma PEC que já está rolando há muito tempo, seria até uma boa oportunidade de isso acontecer, todos os ministros do Lula passam a poder ser investigados por qualquer juiz de qualquer lugar. Então, fica realmente muito melhor. Também, outra PEC que já estava sendo votada é a PEC que impede decisões liminares, monocráticas em EDI. Como foi feito com o caso do Gilmar Mendes. Por quê? Porque justamente esse tipo de coisa acaba sendo uma arma política. na visão dessa PEC, só depois que tiver votado em plenário que pode valer essa ação de inconstitucionalidade. Bom, não se sabe o que eles vão fazer. Hoje deve ser o dia-chave. O Lira pode fazer alguma coisa hoje. Vamos ver qual vai ser o que ele vai propor em termos de vingança. E vamos ver se isso vai passar. Ficou realmente uma grande coisa. O Lula foi all-in contra o Lira. Isso é bom. Isso não é ruim não, tá? Porque é o que eu estou falando. Isso mostra que o Lira não foi cooptado pelo Lula. Se tivesse sido cooptado pelo Lula, aí que a gente já estava sem esperança mesmo. Não foi. Estão brigando. A questão agora é ver quem é que vai ganhar essa briga. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.